Fala galera Tricolor, estou aqui de volta para mais um vídeo de notícias do Fortaleza Nesse vídeo aqui eu vou falar dos desfalques para o jogo contra o Internacional As dúvidas, desfalques, certos E vou falar também do pré-contrato que o Juninho fez com o Fortaleza Vou falar bem detalhadamente sobre isso E também a vaga que o Fortaleza pode estar conquistando aí na Sul-Americana Será que o Fortaleza pode sonhar assim com a Sul-Americana? Vamos falar isso tudo aqui no vídeo, vamos discutir isso Então eu quero pedir para tu deixar o teu like aí para fortalecer o trabalho Para fortalecer aqui o trampo que dá um danado para fazer isso aqui Vocês pensam que é fácil, mas não é fácil não Então deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal caso não seja inscrito E bora logo para o vídeo O Tecno Rogério Senna já tem um desfalque confirmado para o duelo Duelo contra o Internacional O zagueiro Paulão que vem em uma crescente de desempenho desde que chegou no Leão Ele está... Está... Está sensacional o Paulão ali na zaga com o clube inteiro Está sensacional Mas o Anja Centro pode perder esse jogador para esse confronto Paulão não poderá atuar porque está no PC sobre empréstimo do Colorado Normalmente o atleta pode ser liberado via pagamento de multa Mas os valores costumam ser elevados demais para compensar o investimento Já que o Fortaleza não é um clube que, meu Deus do céu, bora pagar isso aqui Todo mundo sabe que o Fortaleza tem uma renda pequena Mas que pode ficar grandiosa no próximo ano Eu vou falar aqui detalhadamente Então o Paulão aí já é um desfalque certo para o jogo contra o Internacional Aí também ainda se recuperando de uma lesão na coxa Jackson também pode ficar de fora Já que ele está contra o dia e está se recuperando agora Talvez o Anja Centro coloque ele Pode até colocar Mas tem o Aldalberto O Aldalberto que chegou aí Que eu me lembre Ele não jogou ainda Mas ele pode ter jogado Não me lembro Não me recordo do Aldalberto estrear Mas Pode ser a estreia dele aí contra o Internacional Já se ele Não estou lembrado agora Mas pode ser que ele jogue sim E outro jogador que surgiu uma dúvida Se estaria disponível ou não É o Gabriel Dias O lateral também é emprestado pelo Inter Mas o técnico Rogério Senna confirmou em coletivo Na última coletiva que o Rogério Senna fez Que ele poderá ser sim utilizado Então a gente fica aí com essa dúvida Se ele vai ou não Eu não sei o Rogério Senna E vai Então vai Mas tem um Tinga ali Um Tinga para compensar Está jogando muita bola Foi o maior potulador do cartão Na rodada passada Então é isso aí Pré-contrato com o Juninho O Juninho confirma pré-contrato com o Fortaleza Para o ano de 2020 Um pré-contrato Já é definitivo Sou muito feliz aqui Espero ficar por muito tempo Disse ele Então o Juninho já tem Tipo uma preferência Pelo Fortaleza em 2020 Se o Fortaleza quiser Renovar sim o contrato com ele Ele vai aceitar Então o Juninho é excepcional Tem jogos que ele não vai muito bem Mas quando ele vai bem Ele faz a diferença sim Então a gente pode sim Ter o Juninho em 2020 Dependendo aí Do Fortaleza Esporte Clube aí Buscar uma vaga na Sul-Americana O assunto mais falado nos grupos do Fortaleza Tem até gente dizendo que pode até vir uma pré-libertadores Será? Vamos ver aqui Fortaleza Após garantir entre aço Garantir entre aço Porque ainda tem muito jogo para rolar aí Garantir a permanência na Série A O Tricolor de Aço Encara um novo desafio Já que pode conquistar uma vaga na Sul-Americana Uma competição inédita Para o nosso estado aqui Então o Fortaleza pode sim conquistar essa vaga Não precisa de muitos pontos nesse final Dependendo dos resultados O Fortaleza pode sim conquistar essa vaga na Sul-Americana Vou falar aqui Conquistar a vaga na Sul-Americana O Brasil tem 6 vagas na competição internacional Hoje até o 13º lugar do campeonato Irá jogar o torneio Ainda tem um porém Porém caso o Flamengo vença a Libertadores Que é um concorrente bem alto O Flamengo ganhando a Libertadores Ele está garantido na Libertadores do ano que vem E isso dá mais uma vaga na Sul-Americana Já que vai dar uma vaga na Libertadores E vai abaixar mais ali para 14º Uma posição a mais Então o Fortaleza terminou o primeiro turno em 14º Se tivesse terminado aquele 14º E o Flamengo fosse campeão O Fortaleza estaria sim já na Sul-Americana O Fortaleza está em 13º ou 12º se não me engano E na primeira fase o Fortaleza já iria ganhar 300 mil dólares O que valeria aproximadamente 1.260.000 reais Então é uma competição que o Fortaleza quer sim participar Tem aquele negócio de botar o pé no chão Mas todo mundo sabe qual é o objetivo do Fortaleza esse ano Que era permanecer na Série A o mais rápido possível E talvez Esse talvez pode se tornar realidade agora Já que o Fortaleza garantiu Entre aspas Como eu falei Entre aspas A permanecer na Série A Porque ainda tem muito jogo para se rolar Mas o Fortaleza está vindo em uma crescente enorme Ganhou o Clássico Rei Ganhou agora de 3x0 Era um jogo espetacular Pode ganhar do Internacional lá Não é uma coisa que pode ser impossível Mas pode sim ganhar do Internacional E é isso o vídeo que eu Eu vou pedir até para vocês comentarem aí Pré-Libertadores ou Sul-Americana Claro que todo mundo vai dizer que é pré-Libertadores Mas Sul-Americana gera um bom lucro Por Fortaleza sim Então aí comente aí a sua opinião Deixe seu like aí Se inscreve no canal E fui galera Até a próxima E aí E aí E aí E aí